É galerinha, amanheceu o dia pra nós aqui, ó Começando mais um vídeo pra vocês Estamos em Brumado, Bahia Uma cidade até grande aqui, ó Dormimos aqui nesse posto De frente pro BR Olha o tamanho, só tá a gente aqui no parque, vamos dizer Olha a combinha ali, ó Lavando lá Nada que agora vai seguir viagem E esse aí pro lado do Goiás É isso aí, vai acompanhar a gente Vamos ver o que vai ser hoje Já roda a vinheta e bora pro Guiás Galera, paramos aqui pra lanchar Não tá me vendo aí Ah, mano, eu tô levando o resto do lanche embora Lógico, eu sou bobo Tá certo, né, parou ali que não fez café da manhã Ele parou aqui pra comprar um Um lanche aqui, a mano tá levando embora Agora, nós vai seguir viagem Nós estamos 10C na BS, sentido Bom Jesus da Lapa Aí chegando lá Parece que tá tendo Voltando, sentido Bom Jesus Parece que tá tendo a Romarela de novo, né, Amanda? Nós passa lá, se tiver Nós vai dar uma paradinha Lá e vir lá E descer até Goiás de novo Se chegar em Goiás Nós vai ver o que nós faz lá Se nós visita lá Chapa dos Veadeiros Passa direto Vai acompanhar aí Chegamos, galera No posto onde vamos fazer o almoço Já estamos aqui fazendo Ela tá aí pronta, né? Olha ali quem tá comendo Olha lá Todo mundo já viu Filho de janta, né? Já era Gole! Olha a prata de macarrão Macarrão carmoído Olha, mano Macarrãozinho carmoída Ela tá aqui Só no intercliminha De boa Vamos ficar aqui Nesse posto aqui Só balangar o beijo Aqui mesmo E seguir de novo Vambora Aí, olha a prata de arroz Agora eu Balangar o beijo também, né? Vamos embora Bora É, galerinha Tá, gente Quase a noite Já mandei 700km 8, 659km Até agora Eu não acho o lugar Na parada Entrar é doido Entramos no Goiás Nossa senhora Goiás é muito difícil Vai tocar É Desculpa a imagem É, porque a combalança Vai Aí, vamos procurar Que o posto vai parar Segundo o chaparão Não vai passar pra trás Ele, né? Trem muito feio Só Marsegue, trem Agora eu acho Que é o posto Que descansar Mas o Goiás vai continuar Mas não é cheio Vai nas águas Chega bem Dois mil anos depois É, pessoal Chegamos aqui Em Simulândia Novamente Onde a gente Vamos passar a noite Conseguimos achar Aqui um lugarzinho Bão de novo Top de linha Cansado pra caralho Já rodou 700km hoje 730 Combinha guerreira Viu? Lápis Essa combinha aqui Tem parabéns A bicha é firme É isso aí Vamos passar a noite aqui Vamos descansar bem Agora Mais ou menos 9 horas Descansar bem Amanhã Não vai acordar cedo Ver se chega em Nazário Amanhã Vai ser meio difícil Mas vai tentar Muito longe, gente Nossa Senhora Mas tá ainda 600km de Nazário 600km de Nazário 600km de Nazário Não tô com pressa não Tava com pressa Sai ali daqui Os retos Vindo de Bom Jesus Da Lapa Gente, eu vou falar Uma coisa que você acha Que o pior De ir pra Ir pra casa de Bahia Ali É aquele reto Você pega uns Uns 300 Acho que dá mais Uns 400km Só de reta Uns 400km Só de reta E hoje Passou lá a primeira vez Mas pegou chuva É mais tranquilo Você dirigir ali De bar de chuva Porque é mais feia Entendeu Agora hoje Nós pegamos um sol quente Gente Um calorão Vocês não estão entendendo Aquela reta ali Fervia Eu não sei o que está acontecendo Não sei se foi a mudança de clima Porque lá nos pra cima Estava chovendo Lá no Recife E aqui um sol quente Nós estamos na gripe Um nariz correndo o trem Mas vocês vêm agora É isso aí, galera Deixa o comentário No vídeo Compartilha com os amigos Deixa o like Falou Até amanhã